Fala seus filhos de Gondonaldo. Vencemos mais uma, e hoje foi basquete. Vitória do Fulminense. Com show do Caurelias e teve até gol do Keno. Vamos para a narração de Madrid. A original? É só aqui. Começamos com jogadaça do Ganso. Toque de calcanhar. Pro Caurelias. Que fez lindo drible. E meteu golaço. Golaço lindo mesmo. Caurelias. Matador, salvando nós mais uma vez. Que jogada do Fulminense. Gondonaldo é brabo demais. Jogando muito esse ano. Não tem jeito. Tem que respeitar o meu 10. E respeitar meu centroavante Caurelias. 1 a 0 Fulminense. E segue mais jogo. São Paulo. Veio para cima. Chutou pro gol. E Fábio pegou. Esse mês vai fazer 44 anos. Tão novinho homem. Pega tudo. Meu goleiro. Fábio neles. Tem que respeitar. São Paulo viu nem a cor da bola. E depois veio a gente de novo. Joga daça. E o toque pro Keno. O chute. E quase entra. Keno jamais criticado. Nunca cheguei o Keno. E pra continuar. Falando que nunca cheguei. Keno. Ele veio pra cima e fez o gol. Gol do Keno. Jamais critiquei. Ele é bravo demais. Ainda pediu desculpas pra torcida. Tá perdoado. Agora só volta a jogar bola. E vencemos. 2 a 0 Fulminense. Mais uma vitória. E aí Tchau. Tchau.